E aí rapaziada meu nome é Laleu, bem vindo ao meu canal, eu decidi de uma hora pra outra mano que eu vou postar vídeo, voltei agora 31 de dezembro, vou voltar com vídeo, entendeu? Eu acabei de tomar um banho assim, sei lá mano, bem na minha cabeça, vou voltar com os vídeos a mil, eu vou em 2019 pra ser um ano bem bom, novo mesmo, tá ligado? E eu vou, sempre que continuei com as minhas lives, as minhas lives eu não terminei com canal, o canal ainda tá lá, eu só parei de postar vídeo e foquei bastante no meu trabalho também, meu trabalho na fruteira, mas focar nada, só trabalhei, bastante, e tô com a minha casa agora, não moro mais com a minha sogra, quando eu morava, entendeu? Não sei se vocês sabiam, eu acho que não, mas agora eu tô com a minha casa, não é minha casa, né? A casa do meu pai, meu pai não mora aqui, né? Aí eu fiquei com a casa, aí é outra assunto, aí eu comprei um monte de bagulho pra casa, que não tira nada, não, tirei tudo em 100 vezes, não consegui, não, mentira, foi algumas vezes, né? Pra poder ter, né? Pobre assim, mas isso daí vai com outro vídeo, com outro vídeo, eu mostro, foi e falo também, né? Eu vou botar meio longe, que eu tô meio filho pra caralho, eu vou guardar meu lado dele, eu vou me arrumar. Hoje é 31 de dezembro, amanhã é novo, eu não postei vídeo mais de 5, meio ano, que eu posto vídeo. E eu vou voltar, meu irmão, não tô nem aí, cara, vou voltar, entendeu? Eu vou provar isso ao máximo. E tem live minha na Twitch, que é o Jamanta Leal, entendeu? Eu faço live, eu parei um pouquinho, esse era todo dia quase, eu parei um pouquinho, eu peguei 4 lives por dia, por minha semana, mas eu vou voltar também, entendeu? Eu tento não esquecer, tá ligado? De vez em quando a preguiça, não é preguiça, de vez em quando a amiga tá em casa, eu não quero fazer live, de vez em quando eu não jogo, também, né? Não tem como, de vez em quando eu jogo pouco, de vez em quando... É mais essas coisas, gente, entendeu? De vez em quando eu não gosto, eu não gosto de fazer live e não gostar eu falando, entendeu? E... Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal pra vocês, tá? Eu vou voltar pro meu canal, vou voltar, vou voltar assim, entendeu? O tipo, vou voltar, tá se me sentindo assim, ó, vou voltar com as notícias? Até poderia voltar com as notícias, mas as notícias precisam ser o seguinte, é o seguinte, uma vez por semana. Ah, uma vez por semana só, por quê? Uma vez por semana. Ahn... Quando eu sei se eu posto de jogo, cara, por causa que não adianta eu postar de jogo, é o seguinte, o YouTube não gosta de vídeo de jogo, no meu lugar. E segundo, ahn... É meio difícil pra caramba pra editar, né, velho? O Xbox, né, não é muito foda pra editar, não aparece meu rosto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na minha live, ele é só live, entendeu? Eu vou mais tarde, na Alkinect pra mim, eu vou mostrar meu rosto, né, porque ainda não tem, parece que é meio caro, e umas parceria que eu... Tem umas parceria que tem, não quer me vender, me apoiar, mas tudo bem. E... Eu vou fazer a notícia, uma vez por semana, o... Mas é, a VD mora demais, né, mas uma vez por semana a notícia, né, velho? Vai ter que ser, cara, senão não vai dar. E dois vídeos de vlog? Pode ser? Será que eu faço? Ahn, às vezes eu acho que deu três vídeos por semana, né? Dois de vlog, dois de vlog, um de notícia, pode ser? Né? Dois de vlog, mas não é muito, cara? Será que é muito pra ele? Vai fazer a três vídeos por semana, né? Vai ser um vlog, dois de notícia... Ah, velho eu vou ver, eu vou ver, entendeu? Mas eu vou voltar. Vou voltar com o vlogzinho, com a notíciazinha devagarinho, beleza. O meu... Eu parei, até tirei algumas coisas do Twitch, por causa que o YouTube faz o seguinte, ele tira o vídeo, mostra pra algumas pessoas o meu vídeo, por causa da margem da Twitch que eu botei, entendeu? Do negócio da Twitch que eu botei, faz a pessoa olhar, entendeu? Meu jogo, minhas likes, entendeu? Aí o YouTube vai lá e... E não deixa que a pessoa vir, não morra a pessoa, a pessoa inspeita também. O que faz aqui é... Ah, eu poderia mostrar também o meu treino, eu montava academia também. Eu... Eu fazia academia, né? Parei, já faz isso um ano já. É... Eu parei por causa do... O namoro não era por causa do namoro. Parei, parei mesmo, entendeu? Mas eu sei que não deveria ter parado, não deveria ter parado, me arrependo até hoje, entendeu? De enralhar e dar... É... Não dá. E aí, meus vídeos, quando eu voltar agora, vai ter bastante esses barulhinhos, eu não tenho como evitar, mano. Eu não tenho como evitar. E... Eu não tenho continuado, mano. Eu teria muito grande, cara. Eu teria gigante, eu teria gigante. Entendeu? Eu vou voltar, eu vou trazer... Eu não sou especialista em nada, tá ligado? De academia, não é nada. Eu sempre procurei alguns vídeos. Tive conhecimento de uns caras grandão, tá ligado? Uns caras com shape da hora. Eu vou tentar, entendeu? Não vai me mostrar pra manter magrinho, que é fraco, velho. Tu não sabe porra nenhuma. Mano, faz tempo que eu não malho. Eu sou magro e alto, entendeu? Eu não sou muito forte, velho. Mas eu sei algumas coisas, cara. Não sei, eu sou perfeito, tá ligado? Se eu fazer alguma coisa errada, depois eu descobri que eu tava errado, desculpa, velho, mas eu não... Ninguém é certo, tem algumas pessoas que me ensinam errado, eu olho errado, entendeu? Tem várias coisas, tá ligado? Mas é isso aí, velho. Eu vou voltar. E a academia não vai voltar agora, não. Porque eu tô apertado nas coisas. Eu vou me aliviar, eu vou voltar. Vai ser viver ele que eu vou voltar. Tomara que no final eu comecei o vereiro. Tomara que eu volte mesmo. Vou voltar, na real. A gente ver ele. Até que eu tive de novo apertado, então eu pedi ajuda pra alguém, entendeu? Vou comer devagarinho, entendeu? Com a dieta toda hora. Tem uma alhação aqui no lugar onde eu moro, aqui na academia pertinho, né? Eu tenho que pagar a economia. Valeu, meu. Feliz ano novo pra todo mundo que tá olhando agora. E feliz natal, mano. Valeu. Deixa o like, se inscreva no meu canal e compartilha pra geral. Valeu. Esse tempo eu não faço vídeo, cara, pessoalmente. Tchau. Tchau.